Fala aí moçada, beleza? Seguinte, hoje eu quero deixar pra vocês aqui um vídeo desses de reflexão do nosso universo musical com o intuito de tentar puxar a musicalidade de vocês aí que me acompanham alguns degraus pra cima. Quem aí tá num bom estágio do estudo da harmonia musical nunca parou pra pensar o que tem depois, o que estuda depois da harmonia, qual que é o passo além, em termos de riqueza nos seus arranjos, nos seus solos, improvisos, vocês não acham que existe algo a mais além das escalas, dos arpejos, dos modos, das cadências? Tem coisa aí pra gente pensar, hein, molecada? Então, ó, antes de rodar a vinheta, só lembra de curtir esse vídeo, de compartilhar aí com os amigos, porque tamo quase chegando nos 10 mil inscritos, dá aquela força aí pra gente. Vai tá passando aqui do lado o meu Instagram e o Twitter do canal também, vocês podem seguir lá porque tô sempre compartilhando alguma coisa. E também quero pedir pra vocês se inscreverem, se cadastrarem lá no www.canaljoambemol.com, que é o meu curso exclusivo de harmonia, se chama Harmonia com Consciência. Já deve tá aparecendo aí do lado também as informações que você precisa, como valores, pode olhar aí que é bem baratinho. E lá tem conteúdo de harmonia musical desde o basicão do basicão. E rola umas análises harmônicas também. Já já vou começar a fazer lives semanais com os membros de lá, então se inscreve pra você não perder. Bom, de recadinho, acho que é isso aí. Então prepara as miolas aí, meu nego. Lá vem mais um papo da hora aqui no João Bemol. Gente, todo mundo que produz conteúdo pro YouTube faz alguns testes com relação à receptividade dos temas que são abordados. Aqui no João Bemol costuma me chamar a atenção a receptividade de conversas ou assuntos que estão além da harmonia. ou reflexões musicais que são mais avançadas do que a teoria musical. E a receptividade é muito mais baixa. E além de ser mais baixa, ela ainda gera reclamações nos comentários. Isso demonstra que muita gente ainda não tem uma visão suficientemente madura da música como algo além de um conjunto de regrinhas pra decorar. Mas me colocando aqui como professor, eu vejo que o meu papel é continuar tentando puxar a galera que me segue aí pra um nível superior de reflexão. Pois bem, será que existe conhecimento musical além das coisas que a gente costuma estudar formalmente? A técnica do instrumento, a harmonia, contraponto, leitura, etc. Se a gente imaginar, por exemplo, o Tom Jobim e o Francis Reine. Eu sei lá, bicho, quem é que estudou mais harmonia? Eu não consigo imaginar. Quem sabe mais de teoria musical? Mas é muito visível que os arranjos e composições do Tom Jobim são substancialmente diferentes dos arranjos e composições do Francis Reine. Por quê? A teoria não é uma só. Por que eles não chegam nos mesmos lugares e nem em lugares parecidos mesmo usando os mesmos recursos? O que é que faz os grandes gênios da harmonia, da composição, da improvisação, do arranjo serem tão distintos uns dos outros? Pra responder isso, eu quero propor aqui uma tentativa de olhar pro estudo da música popular ou pelo menos como eu compreendo, aplicado ao processo ou ao momento da criação. Então dá uma olhada nesse esqueminha que tá rolando aqui do lado. Eu montei esse tipo um organogramazinho, né? Pensando numa ordem de prioridades para o momento da criação artística, né? Que pra nós músicos seria ou a composição, ou um arranjo, ou uma harmonização, ou uma improvisação. Aqui nesse vídeo eu vou me restringir a esse universo da música instrumental, jazz, MPB, bossa nova, enfim. Porque aí o papo fica dentro de um limite mais fácil pra eu chegar no ponto que eu quero chegar. O que é importante que se sobressaia numa composição? Você já parou pra avaliar o que é que faz uma criação artística, musical, né? Um solo, um arranjo, enfim. Ficar legal, ficar interessante. Então vamos começar primeiro entendendo esses elementos aqui do lado, na disposição em que eles estão. De baixo pra cima rola uma escala de personalidade. A gente tem na parte de baixo a técnica do seu instrumento. Num patamar acima da técnica a gente tem a harmonia musical. Num patamar acima a gente tem a rítmica. Acima da rítmica a gente tem a concepção. E acima da concepção, acima de tudo aliás, a gente tem a motivação. Aí, cara, é legal você saber que cada quadro desse aqui carrega milhares de elementos. Vários níveis de aprimoramento que uma pessoa pode chegar. Seja técnica, ou harmonia, ou rítmica, enfim. Cada elemento desse aqui vai te exigir uma dedicação particular a ele. Aí me referindo ao quadro concepção. Ele se refere ao olhar de produtor musical, sabe? Questões como bom senso, noção do ridículo. Tá muito ligado a você conhecer muita coisa. Ter muito repertório, entender a história do estilo musical que você se identifica. E de outros estilos também. Ter tocado com muita gente, com muita gente amadora e com muita gente boa. Muita gente profissional também. Até pra sacar a diferença entre um e o outro. Ter estado em muitos palcos, ter viajado pra tocar. Ter noção da hora de cada coisa numa canção. Entender bem de timbres, ter uma boa noção sobre a mixagem. Enfim, ter uma visão geral sobre estética musical. E aí vem o quadro lá de cima, que é o motivação. Esse pra mim, cara, é o assunto de mais alto nível pra uma reflexão musical. Uma composição pode partir de várias motivações diferentes. Algumas legais, outras nem tanto. Algumas motivações são musicais e outras não. Algumas vezes ela é voluntária e algumas vezes ela é involuntária. A sua expressão musical sempre vai ser um reflexo do que está te motivando, cara. Talvez essa seja a grande questão que eu quero colocar nesse vídeo. Não dá pra não citar o termo inspiração. Eu tomo inspiração como algo positivo. Mas a vaidade também pode ser uma motivação. Vontade de ganhar dinheiro pode ser uma motivação. Vontade de mostrar serviço pode ser uma motivação. Estar apaixonado pode ser uma motivação. A sua fé pode ser uma motivação. Nostalgia também. Tristeza também é uma motivação. A maioria dos sentimentos, das sensações humanas são motivacionais na hora de uma criação artística. E existe também uma motivação inominável que, ao meu ver, se encaixa ali como inspiração. Mas que é a música em forma de auto-menção. É a busca por uma determinada sonoridade, por uma determinada sensação musical. Que não precisa remeter a um sentimento externo à música. Como saudade, por exemplo. A música é capaz de criar sensações autônomas. Por exemplo, entre escolher um acorde de sétima e nona aumentada e sétima e nona menor. Essa escolha entre um ou outro se dá em razão de uma motivação inominável. É o seu coração de músico procurando um determinado som ali. Ele não precisa se relacionar com nenhum sentimento exterior à música. Aqui do lado, gente, os quadros mais abaixo. A técnica e a harmonia. São mais ferramentas, tá? Enquanto os quadros de cima podem ser a expressão musical em si. E percebam que rola aí, lateral, tipo um termômetro de personalidade musical. Por exemplo, uma demonstração de habilidade técnica sozinha é algo completamente irrelevante, inócuo e frio. Não tem personalidade nisso aí, cara. Simplesmente porque não diz nada. Uma demonstração de habilidade técnica subordinada à harmonia musical ainda é algo meio frio, sabe? Mas já começa a querer dizer alguma coisa. As notas passam a se relacionar com alguma lógica. Passa a haver algum critério nas construções das frases, nas escolhas das escalas, enfim. Uma demonstração de habilidade técnica subordinada à harmonia e bem distribuída ritmicamente Já consegue transmitir algo razoável pra quem ouve. A rítmica organiza tudo, distribui os elementos, enfim. Aí a demonstração técnica subordinada à harmonia, bem distribuída ritmicamente E com uma concepção legal, bem trabalhada. Com noção de como fazer aquilo soar. Pensando num determinado sotaque musical, num determinado universo musical. Relacionando a harmonia com melodia, com ritmo. Tentando dar um sentido coeso pra tudo. Pensando nos timbres, numa mix bonitinha. Aí você já tá fazendo um trabalho musical de qualidade, cara. E aí, sobre tudo isso, né? A técnica com a harmonia, com a rítmica, com a concepção. Se você tem uma motivação legal ou uma boa inspiração, aí você tá produzindo arte mesmo. Tudo passa a ganhar um sentido superior, cara. Essa não é apenas uma canção coerente, uma canção que tá ok, tá beleza ela. Essa é a canção que emociona, cara. Que faz chorar, que faz as pessoas sentirem algo que elas nunca sentiram antes. Aqui eu fui agregando um quadro ao outro de baixo pra cima. Pra vocês entenderem essa relação entre os elementos. Mas, na verdade, o processo de criação se dá de cima pra baixo. O que vem primeiro, o que tá acima de tudo, é a motivação. Querendo ou não, você vai deixar visível o que te motivou, cara. Mesmo que você mesmo não tenha se tocado do que realmente te motivou. E a motivação é o único elemento que tem o poder de mudar essa ordem de prioridades que eu tô propondo pra vocês. Imagina aí, por exemplo, um rapaz que ele é pianista. E ele ainda não é um cara, um músico ainda muito maduro. E ele resolveu fazer uma canção pra mulher dele. Na cabeça dele, a motivação é essa, né? O amor que ele sente pela esposa. Beleza. Só que, imagina comigo aí, que esse rapaz passou os últimos meses todos treinando pra caramba a escala menor harmônica. E ele tá voando na escala, tá quebrando tudo a mil por hora. Inconscientemente, esse rapaz, que como eu disse, ainda não é muito maduro musicalmente. Vai levar essa canção que ele tá fazendo pra mulher toda hora pro lado da menor harmônica. Pra quê? Pra ele poder dar aquela fritada na escala. Aí a gente se pergunta, a motivação desse cara foi mesmo o amor dele pela esposa? Ou foi vaidade ou vontade de mostrar serviço? Fica evidente que é vaidade. Mesmo que pra ele mesmo não. Aí o que que acontece? A motivação real desse rapaz, no caso a vaidade ou, enfim, vontade de impressionar, pegou o quadro da habilidade técnica e botou num patamar superior ao dos demais elementos. E é por isso que é importante você sempre se lembrar que a sua motivação sempre fica evidente, cara. Todo mundo nota. Esse cara só engana a si mesmo. Quando um músico não tem nada a dizer ou tem pouco a dizer, tem pouco a argumentar musicalmente, as motivações dele ficam em branco. E aí o que que vai ocupar esse vazio? Ego, vontade de impressionar, vontade de ficar famoso, vontade de vender. E eu vou repetir pra vocês se ligarem nisso, cara. Se você toca motivado por isso, as pessoas percebem, isso fica visível. Seja num solo, numa improvisação, seja numa composição, as pessoas percebem. Você sabe esses grupos de Facebook, tipo, músicos, bandas e compositores e o caralho? Eu já vi lá uns caras reclamando que não dão valor na música deles, que eles não conseguem ter respaldo com as suas composições, com as suas demonstrações, porque ninguém dá valor em música boa mais. Aí vou eu lá escutar o som dos caras. Bicho, não dá, cara. É nota que não acaba mais pra todo lado, quebradeira do início ao fim. O que que é a motivação desses caras? E por que que eles estão tão putos, né? O cara tá morrendo de vontade de entrar pro clã dos fodões da técnica da fritação. Tem milhões fazendo isso por aí, cara. Tocando cada vez mais rápido e mais rápido e mais difícil. E praticamente todos sem chegar a lugar nenhum. Por que que isso acontece? Porque esses caras não têm nada a dizer com a música. Por isso que eu acho preocupante quando eu trago um assunto de reflexão e alguns inscritos ficam me pedindo aula de harmonia apenas. Na ausência de algo a dizer com a sua música, o que tapa esse buraco, né? Essa falta de conteúdo, muitas vezes é vaidade, vontade de impressionar. É uma música que vai durar o mesmo tanto que, sei lá, um sertanejo universitário. O que diferencia os grandes trabalhos, cara, é a personalidade musical. Por mais que você entenda muito, 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 muito de harmonia, nenhum conhecimento técnico é mais profundo ou mais rico ou mais difícil de ser alcançado do que a sensibilidade pra transformar ideias ou sentimentos em sons. Por exemplo, vocês conhecem uma canção chamada Cravo e Canela, do Milton Nascimento? Cara, tem uma hora que ela diz... Deixa eu olhar a letra aqui. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã, a chuva cigana, a dança dos frios, o mel do cacau e o sol da manhã. Bicho, essa música consegue me passar uma sensação que eu nunca senti em outra música antes. Remete a uma brasilidade, não sei se eu vou explicar legal, cara. É um negócio tão particular que lembra uma... Tipo uma ilustração, sei lá, me lembra uma feira livre, Um negócio com mil sabores, todos bem brasileiros, com uma coisa meio Jorge Amado, com alguma coisa do nosso clima, tropical, algo com a cor da periferia, cor de pele. Me lembra de algum cheiro também. Caralho, bicho. Algum sabor de fruta, sabe? Coisa tropical, me lembra... Tem algo até meio sensual nessa canção. Porra, como é que explica isso, né? Cadê a maconha? Isso é foda de fazer, meu nego. Isso tá muito além de harmonia, de técnica, por mais complexa que ela seja. Isso é o que torna uma canção genial, bicho. Essa é uma canção em que tudo tá conectado. A rítmica com os acordes, com a melodia, com a letra, com os timbres, o clima de maneira geral, se enquadra direitinho nessa disposição de prioridades que eu mostrei pra vocês. O que vem à tona é a ilustração que o Milton Nascimento quis criar. Por isso eu tive esse tanto de sensações diferentes. E veja só, não é uma canção simples de tocar, tá? Ela exige alguma técnica, ela exige algum conhecimento de harmonia, exige uma boa noção rítmica, né? Porque é um samba em três. Mas alguém, por acaso, repara na dificuldade técnica dessa canção? Alguém fica de masturbação intelectual por conta da harmonia dessa canção? Não, cara. O que tá por cima de tudo, o que fica visível, é inspiração, cara. O clima, a cena que essa canção desenha. Isso faz a canção importar, bicho. A mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo, cara, é que sem uma motivação legal como essa que eu citei, o seu som fica sem nexo mesmo, bicho. Se você for muito esforçado e muito estudioso e resolver se apoiar apenas nas suas habilidades ou técnicas ou seu conhecimento de harmonia musical, o máximo que você vai conseguir fazer é um desses fusion, sabe? Super quebradeira, ultra fritação pra caralho, né? Todo mundo dando um milhão de notas ali ao mesmo tempo. Mas nunca vai conseguir criar uma canção que ilustre com a mesma delicadeza, com a mesma pureza como faz Crave Canela e tantas outras por aí. É aquela ideia de ter verdade nas coisas, sabe? Eu conheci uns caras na minha adolescência que, assim, davam a vida pro instrumento musical, sabe? Eles ficavam treinando guitarra aquelas famosas 12 horas por dia. Eu não sei se é verdade, mas eles treinavam muito mesmo. E todo mundo conhecia eles aqui na região por conta dessa habilidade técnica que eles tinham. Mas nenhum deles conseguiu qualquer bosta que fosse com a música, cara. Eles não chegaram em lugar nenhum. Aliás, conseguiram, tipo assim, uma meia dúzia de adolescente pagando pau pra eles. Mas em termos de carreira, eles nunca saíram da estaca zero. Tanto que todos largaram, né, o instrumento musical e foram fazer outra coisa da vida. Tudo que eles produziam tinha uma única motivação. Exibir habilidade técnica no instrumento. Enfim, os caras se esforçaram pra caralho, se dedicaram pra caralho ao instrumento musical e acabou não dando em nada. Eles não se importaram, não se ligaram da necessidade produziam uma música com um mínimo de personalidade. Uma motivação um pouco melhor do que simplesmente o ego. E aí a música não retribui, cara. Hoje eu ouço as coisas que eles gravaram na época, bicho, e não tinha mesmo qualquer condição de dar certo, sabe? Não tinha qualquer concepção, qualquer ideia, qualquer mensagem. Era uma punhetação técnica mesmo, sem significar nada. Se você permitir que o seu ego, ou sua vontade de impressionar, fique em evidência, você vai deixar no mesmo patamar de evidência o seu vazio como artista. Você conta pra todo mundo que lhe falta ter o que dizer com o seu instrumento musical. Sacou? Bom, mas então é isso aí. Espero que vocês tenham sacado, véi, a mensagem desse vídeo. Espero que essas reflexões sejam úteis pra vocês. Se você gostou, lembra de curtir esse vídeo, compartilhar também. Pede pra turma toda se inscrever no canal aí pra gente bater logo os 10 mil inscritos. Se cadastra também lá no www.canaljoambemol.com Deve estar aparecendo aqui de novo as informações lá do nosso curso. E é isso daí. Um beijo nas pitibiribas vocês e falows!